dentro de hoje, com toda a sua força, há como devia usá-la, quando devia usá-la mais e mais, os tempos, parece, a nossa juventude, com exceção, sempre graças àqueles sócios, mas é que, como disse a perfeita, que a melhor idade, quer deixar, um legado, ou algo mais, para a juventude, nós vimos, quando Simeão, e quando estava no templo, a sonhada avançada, mas Simeão pega, filho de Deus, em suas mãos, toma Jesus, em suas mãos, onde é que ele estava? No templo, no templo, na casa do Senhor, ele estava, ele estava no aprisco, toma Jesus, em seus braços, diz agora, despede, o teu servo em paz, pois os meus olhos, já viram a tua salvação, terra, amada, Jesus, cresce, trabalha com o seu pai, começa o seu ministério, certa vez, o discípulo, muito preocupado, ele olha, e diz, não aturbe o vosso coração, você não se preocupe, na casa do meu pai, há muitas moradas, você deixou no rede, você deixou no trabalho de vocês, mas você não está sozinho, você não fica no Senado, na casa do meu pai, há muitas moradas, aleluia, é criado, quem quer, perdeu a morada, marchamos, para a Ciel, quando os irmãos cantaram, esses irmãos, que tem uma mensagem, e que foram feitos, com junho, coração, vida, com sagrada, que tem uma mensagem, no interesse, se não glorificar, o precioso nome, do Senhor, e não crescer, a presina, uma mensagem, eu estava encerrando, já o culto, muito obrigado, me convidado, eu estava naquela luta, eu escandava, vem enquanto, Deus te ama, e tu sente, seu amor, pois do céu, poder derrama, para salvar o pecado, vem a Deus, ó Jesus, entregar teu coração, eu não resisti, eu não resisti, os hinos, tem mensagem, os hinos, salam muito alto, nos corações, ah, de repente, eu estava lá na frente, só me lembro, de dar o primeiro passo, depois não ouvi mais nada, está lá na frente, eu estava falando, mais de 10 minutos, eu estava, parece no ar, eu estava voando, a minha esposa no ar, com a Adriana, a filhinha, ela é mais velha, no colo, e estava olhando, ó que alegria, nunca mais, saia, alegria, este gozo, esta certeza, de vida eterna, vale a pena, servir a Jesus, vale, vale a pena, e para continuar, a, a, ele está animado, Timóteo, olha, Timóteo combata, combata, a luta, 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 no seio da família, é com enfermidade, contra o problema, também lá fora, Timóteo, para que Jesus nos chamou, para passar a luta, ele nos chamou, para um corte, e quando, ele disse, ele não disse, eu vou tomar uma coroa aqui, mas ele, quem quiser vir, a voz, quem quiser, não é forçado, quem quiser, não é, não é, não é, não é, uma outra velha natureza, uma outra velha natureza, mas Deus me diz, o homem não ama vocês também, porque nós amamos o mundo, se fôssemos o mundo, o mundo nós amaremos, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, aí que Jesus disse, ele fez, ele fez, ele fez, ele fez, assim mesmo, tome a sua cruz, cruz de enxúria, cruz de enxúria, cruz de perseguição, e de todos os lados, onde são barilhas, mas não podemos, temos que carregar, temos que carregar, aleluia, nós vamos vencer, nós precisamos dessa cruz, para atravessar abismo, não vamos cortar, a haste da cruz, quando chegamos no abismo, deitamos ela, passamos por cima dela, no dia encalorado, ficamos a sua sombra, na guerra, ele é o nosso escudo, esta cruz, ela é gloriosa, porque, porque o Paulo disse, porque não me envergonha, o evangelho, de Cristo, porque é poder de Deus, não nos envergonhamos, porque é poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, ele disse, porque a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus, o seu poder de Deus, que calamar, se rebenar, convém, continue nesta reta, não desanime, se você cai, alguém te ajuda, sempre tem alguém, para ajudar, agora, as horas, já avançaram, mas eu quero, há tempos passados, eu escutava uma reportagem, falando sobre, Edel Jofre, e deram o título, até a noite, anotei, era uma noite, na CBN, eu estava escutando, e estava entrevistando, deram, olha aqui, para ele, Edel Jofre, eu anotei, campeão do combate eterno, Edel Jofre, campeão, do combate eterno, coitado, coitado, já ficou na primeira, este combate, quem está fazendo, somos nós, este combate, é a igreja, que está fazendo, foram chamados, alistados, para a guerra, mas temos, que prosseguir, na fé cristã, para a reta final, temos, que prosseguir, na reta, na fé cristã, para chegarmos, na reta final, agora, ele ainda, Paulo, grande, doutrinador, ensinador, tem gente, olha a doutrina, isso olha, se alguém, não entende, diz que doutrina, é costume, então nós vamos, conservar os bons, costumes, os bons, costumes, doutrina, é ensino, ensino, Jesus ensinava, Jesus ensinava, Jesus ensinava, Jesus ensinava, Jesus ensinava, aleluia, e através, deste ensino, glorioso, este povo, se reúne, lá fora, apóstolos, não vos embriagueis, conviem que a contenda, mas enchei-vos, dos espíritos, ninguém, é forçado, a glória a Deus, ninguém, é forçado, a glória, aleluia, ninguém, é forçado, falar língua estranha, porque ela, vem dos céus, ela, vem dos céus, este mundo, vive embriagado, com as coisas, que ele oferece, mas o crente, ele embriaga-se, com as coisas, dos céus, ele é cheio, do Espírito Santo, ele é uma graça, o fogo de Deus, é no meio, da igreja, quando, Jerusalém, estava, naquele, de luta, aos religiosos, carregando uma coisa, e outra lá, de repente, se reunia, aquele, grupo lá, quem era, chegava, meio escondido, e entrava, não demora, porque, a coisa que mais chama a atenção, é o fogo, o fogo chama a atenção, do vizinho, e de repente, o vizinho chama, o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro, faz um barulho, abre a sirene, e sai da frente, porque, tem fogo, e de repente, o fogo cai, aleluia, Jesus começa a batizar, com o Espírito Santo, porque ele disse, cai, espera em Jerusalém, a igreja revestida, deste poder, e o Pedro, que era todo medroso, chegou até negar Jesus, de repente, Pedro sobe, no palanque, e diz, isso aqui não, isso é nove horas da manhã ainda, o judeu, depois das dez horas, costuma alguma coisa lá, é nove horas, mas, isso é que está escrito, aí começou, a pregar a palavra de Deus, a começar a chorar, porque o Espírito Santo, que convence, nós somos o instrumento, enviado para transmitir, mas a obra que faz, é o Espírito Santo, Pedro disse, esses homens, não estão embragados, e o choro, o que faremos, farões e irmãos, porque o Espírito Santo, arrependei-vos, sem arrependimento, não há novo nascimento, sem arrependimento, não há novo nascimento, e a igreja cresceu, e chegou até nós, como vimos há pouco, está no meio da igreja, jubilando, trunfando, e o choro, e o choro, remido, pelo precioso sangue, do Senhor Jesus Cristo, agora, Timóteo, fala, Paulo, fala, a Timóteo, chegou a hora, ele disse, olha, Timóteo, eu combati, o bom combate, versículo 7, a leitura, do capítulo 4, de Móteo, combati o bom combate, agora, eu acabei, carreira, eu acabei, eu acabei, de Móteo, eu combati, meu filho, o bom combate, a carreira, eu acabei, um dia, a nossa carreira, aqui vai, será, um dia, ela terminará, um dia, jovem, a Bíblia diz, honra teu pai, tua mãe, para que te vá bem, e viva muito tempo, sobre a terra, como é bom, quando o filho, honra, pai e mãe, eu costumo dizer, que o maior presente, que um filho, dá para o pai, não é um carro bonito, não é um avião, não é nada, é a obediência, esse é o maior, presente, foi um grande presente, quando o pródigo, voltou, o velho pai, queria outra coisa, queria a festa, para o filho, quantos filhos, que fazem os pais chorarem, noite, indormida, alguns se alimentaram, menos, para alimentar, aquele filho, muitos, aqueles filhos, não honram, traz, tristeza, Paulo, tinha Timóteo, como filho, meu filho, como é bom, olharmos, para um filho, obediente, um filho, que obedece, e Paulo, disse assim, Timóteo, eu combati, o bom combate, em outras palavras, aquilo que eu sempre, te ensinei, aquilo que eu sempre, te orientei, te aconselhei, que o combate, é glorioso, Timóteo, e disse agora, acabei, a carreira, eu combati, o bom combate, acabei, a carreira, muitos, vão acabar, sua carreira, não sei, não sei, quando, mas, acabaram, mas, tem uma coisa, ele disse, Timóteo, eu combati, o bom combate, doutrinador, Paulo, era aquele, que procurava, as ovelhas, para o aprisco, ele tinha cuidado, ele cuidava, das ovelhas, certa vez, a luta, foi tão grande, tão grande, que ele orou ao Senhor, Senhor, afasta de mim, desses pinhos, a luta, o Senhor disse, Paulo, a minha graça, te basta, graça, nos fala, de proteção, graça, nos fala, de cobertura, estando debaixo, da graça, de Deus, está protegido, estando debaixo, da graça, de Deus, quando a Bíblia diz, como diz tu, rico sou, de nada, tenho falta, não sabe, que és um pobre, miserável, e desgraçado, quer dizer, sem a cobertura, sem a proteção, aconselho-te, que de mim, cobres, colírio, para que veja, tem algum, disse ou não, comigo assim, comigo assim, ele pensa, que já foi tudo, mas é um pobre, miserável, e perdeu, desgraçado, porque ele, perdeu a graça, ele perdeu, aquela cobertura, então, Paulo, graças a Deus, conformou, sabia que o Senhor, estava com ele, e continuou a carreira, agora, ele disse, combatiu, bom combate, acabei, a carreira, acabei, agora tem uma coisa, Timóteo, eu guardei, a fé, eu guardei, a fé, a fé do que, o que, que falaram para Paulo, que promoveram a Paulo, uma nova cidade, olha o que ele diz aqui, eu guardei, a fé, desde agora, a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, justo, o juiz, me dará, naquele dia, a coroa da justiça, me está guardada, e me dará, naquele dia, mas, Timóteo, espera um pouco, não somente, para mim, Timóteo, mas, para todos aqueles, que amarem a sua vinda, todos aqueles, que estão ansiosos, venha Senhor, venha buscar, a tua noiva, venha, eu, cheguei na casa, de irmão, Barravelho, irmão Domingo, era só ele, de crente, na família, ele estava, partindo, chamar, eu fui até lá, há trinta e poucos, anos atrás, e, eu cheguei lá, ele estava, pegou na minha mão, e tinha duas freiras ali, e a casa com muita gente, a filha não era crente, mas sempre levava ele na igreja, estava com quase 90 anos, ou já tinha feito 90, ele, passou a minha, pegou na minha mão, e disse, meu pastor, eu já estou indo, eu já estou indo, eles já estão chegando, anjos, anjos, eu disse, anjos, não tinha quem não chorou ali, as freiras choravam, foi o poder de Deus, foi uma alegria, ele disse, já vou indo, meu pastor, já vou indo, eu aguardo, reclamar, e chorar, e me dá, e no outro dia, aquela senhora disse, nós nunca vimos, uma coisa, tão gloriosa, na nossa vida, sentimos uma coisa, diferente, partimos, um domingo, outra irmã, lá no interior, uma marinha, costurava, 93, ou 94 anos, onde eu cheguei lá, para levar a ceia no interior, ela disse, meu pastor, eu, essa semana, eu vou-me embora, que foi, irmã Maria? a senhora está forte, essa semana, eu vou-me embora, o senhor, já me falou, numa alegria tremenda, e eu quero ir, aquela semana, irmã Maria, partiu, preciosa, é a partir, dos santos do senhor, a coroa está reservada, para cada um de nós, para cada um de nós, prossegamos, pela fé, que uma vez, só é dada aos santos, porque não vai levar tempo nenhum, ele vai nos chamar, e eu não creio, pastor, que é só pela idade, não, ele vai vir buscar a igreja, os sinais estão dizendo, nós estamos ouvindo, estamos vendo, estamos sentindo, o mundo em agonia, a imoralidade é tão grande, neste mundo, que Sodoma se fizesse presente, elas iam se vergonhar, os sodomitas iam se vergonhar, da situação presente, Deus não, não suporta, o mundo está no maligno, Deus não suporta, tanta iniquidade, Deus não suporta, tanto desafio, mas a igreja diz, ora vem, Senhor Jesus, Deus abençoe, pastor, aleluia, coloque-se em pé, por favor, glória a Jesus, estamos alegres, com esta palavra, amém, dê uma glória a Deus gostoso, Deus abençoe, pastor José Cardoso, que seja, a primeira de uma série de vezes, que o Senhor vai voltar aqui, pregar a palavra para nós, estamos alegres, com o povo de Tijucas, que acompanharam o pastor José Cardoso, sua esposa, todos os irmãos que vieram, seus familiares, e amanhã à noite, nós vamos continuar, vai até domingo à noite, o congresso da terceira idade, com este teor, com essa coisa gostosa, que estamos sentindo, que é a presença de Deus, não é verdade? esse é o congresso da terceira idade, é trazer homens e Deus, para pregar a palavra, e os irmãos da terceira idade, fazendo nós, mais jovens, nos lembrar, que sem a comunhão, ninguém verá o Senhor, sem a santificação com Deus, ninguém chega a lugar nenhum, precisamos nos converter, a cada dia, mudar as nossas vidas, para estarmos em contato, com Deus, que mensagem, maravilhosa, principalmente, a da obediência, eu creio que muitos filhos, aqui, analisaram a hora, que o pastor estava pregando, que ele falou sobre, honra o teu pai, e a tua mãe, e os teus dias, serão abençoados, prolongados, na terra, que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, nós vamos estar encerrando, dizendo que amanhã à noite, o pastor Júnior Souza, vai ser o pregador de amanhã, toda noite, tem um pregador usado por Deus, como hoje à noite, foi o pastor José, amanhã o pastor Júnior Souza, e no sábado, é o pastor Adeildo Costa, e no domingo à noite, o pastor Napoleão Falcão, então todos estão convidados, venham mais cedo, porque nós queremos fazer sempre, essa homenagem, esta abertura, que foi feita hoje, entrada do coral, da terceira idade, da diretoria, enfim, vai ser uma benção, compre os CDs do irmão Vitório Conte, viu, ele está dizendo que tem CDs, para vender ali, eu gostaria, com toda sinceridade, pastor José, que o senhor liberasse, o seu povo, que pudesse vir aqui, no congresso, até domingo à noite, vai ser uma benção para nós, se o senhor puder vir toda noite, venha também, não é? Obrigado,